A Véspera da Quarta e Última Semana deste MOOC abandonou toda uma série de ideias pré-concebidas sobre o JDS que eram ideias falsas. Os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável não é somente uma questão de solidariedade norte-sul ou ajuda pública ao desenvolvimento. Diz respeito a todos os países e implica intercâmbios, transferências de conhecimento, de experiência de norte para sul, é verdade, mas também do sul para norte. Numerosas experiências inovadoras de utilização das tecnologias digitais no setor financeiro, bancário, no setor sanitário, em lugares isolados de África, podem nos ajudar a resolver os problemas de funcionamento dos nossos próprios sistemas na Europa, na França, nos países industrializados. Outra crença que agora vocês definitivamente abandonaram é que o desenvolvimento sustentável é somente uma questão de meio ambiente, de proteção da natureza e de meio ambiente. Claro, temos que nos congratular que a preservação da biodiversidade, a preservação dos oceanos, a luta contra o aquecimento global, estejam no centro dos ODS, mas é preciso congratular-se que esta luta esteja bem coordenada, que estamos nos a esforçar de colocá-la em sinergia com os outros objetivos, a luta contra as desigualdades, a redução da pobreza, a melhoria das condições de vida das populações maus, vulneráveis da planeta, que necessitam de desenvolvimento para aceder a um bem-estar ao qual nós já temos acesso nos países industrializados. Então, vocês, ou pelo menos esperamos, vocês consciencializaram-se que os objetivos de desenvolvimento sustentável é que diz respeito a todos, não somente os peritos, não somente os governos, mas o conjunto de atores e numerosas experiências inovadoras permitem-nos materializá-los e fazer avançar. Tudo isso ocorre no terreno. Vocês vão saber mais, vocês estão prontos também em participar pessoalmente na sua atividade profissional, na sua atividade de cidadão para a sua implementação. E claro, para participar de forma eficaz na implementação dos ODS e é para isso que serve este MOOC e tentem citar-vos e dar-vos ferramenta para alcançar isso, necessita também um certo trabalho sobre si mesmo, uma reconsideração dos nossos reflexos, dos nossos hábitos, por exemplo, dos nossos hábitos geológicos, nossa forma de ver o mundo. O êxito do JDS passa também pela constituição de coalições novas de atores que podem, às vezes, parecer improváveis, onde se encontram no mesmo combate para a apresentação dos oceanos ou para a luta a favor da saúde, ativistas, organizações não-governamentais ou junto com certos representantes multinacionais que compreenderam que o desenvolvimento sustentável também é modificar os objetivos de maximização do proveito ou do lucro das suas empresas e também assumir a dimensão da responsabilidade social da atividade da empresa. tradições culturais, tradições científicas e disciplinares que não estão habituadas a dialogar e trabalhar juntos, encontra-se para a implementação dos objetivos e a busca de soluções inovadoras. E aí Obrigado.